Olá a você, olá a você, olá a você Vem a Anastácia aqui Eu hoje estou aqui apresentando pra vocês As irmãs gêmeas Laís e Laiana é o nome? E mesmo assim Olha só, uma trabalha numa loja, outra trabalha na outra Uma trabalha na Casa Carvalho A outra trabalha na Constular É, pois é, você chega bem atendido As irmãs, viu? As irmãs gêmeas, olha que legal Valeu gente, falou Tchau Tchau